eita porra oi choração voo choração graças ao King velho graças ao King mano oóu louco King nao pera aí King Calma aí, Kiki Pera aí, velho Amém, boa noite e boa alívio Que isso, cara, mano Boa noite, boa noite, encontro Como se fosse normal, tá ligado? Que isso, mano Muito obrigado, velho Pô, tem sentido minha falta? Nem eu Entendi E aí, bacon de boa, mano Meu pimpo Olha a Lilia, agora Lilia, você é meu sub Lilia Você é meu sub agora, Lilia Lilia, você é meu sub E é isso, Kiki, muito obrigado, mano Muito obrigado pelo seu sub gift Muito obrigado, de verdade Meu querido, tamo junto demais, mano Muito obrigado, velho Quando eu for rico, eu vou ajudar todo mundo assim também Qual foi? Aí eu vou mandar falar oi Aí vai ser um dois de 200 reais Oi Tá aqui ainda? Ah, não Eu vou ver, velho Eu vou ver, tá louco Que isso, Kiki Ele nem falou nada, eu acho Que isso, Kiki Oi Oi Caralho, ele mudou Até perdi o David Meu Deus Ah, eu não sei nem onde eu tô Ah, não, velho Ah, não, velho Não é possível Ah, tá, velho Valeu Mas não é possível Caralho Obrigado, mano Desafio Pegar o personagem do sino E fazer quatro eliminações no jogo E sem perk Tem perk Tem perk Mas vale moria Terminação maior que 500 reais Digital reais E desfio E desfio E desfio E desfio No jogo A gente behandou Não amigas na terror E desfio Que isso Não é possível E desfio Ou não é possível Invinciar E desfio Entendi. Sua sorte lindão. Obrigado, mano. Mas você tá ligado, né, Jotega? Isso aqui é meio impossível de fazer, né, mano? Só se o time não for muito forte. Faz relug, é. Tem que fazer relug, mano. Pronto, aqui eu já consegui um hit. É, noto dei, noto. Taca palit, taca palit. Você pode atacar, não? Marco, eu vou pra cá mesmo. Vamos dar uma volta aqui. Ih! Noto dei, noto? Ok. Entregou. É desafio zero por zero. É desafio... Exatamente. Sem nada. Jogar pelado. E o King vai me dar 500 reais se eu conseguir matar os quatro, velho. Kit, vale, King? Se alguém quitar, vale, né? Alguém quitar, velho. Estou tirando pra lá, eu acho, o gerador. Não sei que o Sudo apagou essa colete aí pra deixar ele ganhando. Deve ser. Eu tava... É, eu fui lá no banheiro pra isso, não. Fui mandar WhatsApp pra Clodet. Ai, cara. Tem gente aqui, ok. Vê se a gente consegue prender também. Riff é bom pra isso, porque ele prende os cara. Ah, ah, ah... Ah, ah! Ah, ah! Ah... Ah! Ah! Ah, ah! 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 Beleza. Agora vamos voltar nesse girador aqui. Eles vão acabar provavelmente, só que quem vai acabar vai estar machucado esse par. Subway 10, bônus 1. Eu posso culpar o álcool, mas você sabe que é verdade, Kloffi Kloffi. Entendi. Posso culpar o álcool, mas é. Boa noite, doido. Como é que você tá, mano? Você é bem-vindo, velho. Doido, eu tô num desafio aqui, que se eu matar os quatro de Wraith sem perking a Dom, eu ganho 500 reais, velho. 500 reais. É, aqui eu vou tunelar, pô. 500 reais, meu. Será que ela tem dessa? Ela tem dessa, imaginei também. No mesmo caso, eu preciso fazer isso de novo depois. Essa mina vai me entregar assim, né? Uma aqui, eu vou pegar pra mim essa aqui, velho. Tá louco. Beleza. Calma, eu tô calmo, velho. Não, eu tô calmo. Eu tô ansioso. Tô jogando na calma de boa, mas... Camp Hacker. É, aqui eu não tinha o que ela fazer. Dead Hard, ela chegaria na janela. Não tem Dead Hard, não. Se ela tivesse, ela teria usado pra chegar naquela janela. O que que eu vou pegar? Não tem ninguém, ok. Tem um basement, ok. Tá, merda. Pior que a gente pegou um mapa muito bom pra survival. Isso que é foda. Essa live vai até quando, mais ou menos? Não sei, mano. Não sei. Eu ia fazer até as três. Três e pouca, mas agora eu não sei, velho. Então esse desafio aqui, não sei quanto que isso vai durar. Opa. wood industry. Dead Hard. Ok. Agora sim, a segunda dela. Vamos lá. Não é impossível, não, velho. Vai tunnelar? Porra. Se eu preciso, tipo, se o cara farmar, eu vou, tá ligado? Se o cara farmar, eu vou. Não vou perder a oportunidade, tá ligado? De... Porra. Você bonzinho valendo 500 Conta o bagulho Eu só queria ser sua amiga E você não gosta de mim Mas eu não gosto de você Me ajuda pra caramba Nice, nice, nice Só que ela pode ter DS Ela é malau, né? Se ela não tem DS é porque ela não quer botar Yes, não tem DS Bora, bora, bora 500 reais, amigo, até campo Mas campar é que perde mesmo Mas eu entendi o que você quer dizer Eu procurando no barbecue Só tem gente aqui, eles vão fazendo machucado Aqui é Ela já usou aquela parte? Não usou, não Ninguém é aquele gerador Se ela não tacar, ela provavelmente vai cair Meu Deus Dead hard Dead hard, mano Que saco, velho Dead hard é foda, mano Cala no bait, cala no bait É o último foge pela hash Eu tô calma, velho Porque eu esqueci do dead hard Calma, velho Tá tudo bem, tá tudo bem Tá tudo bem Respira, sua Ai meu Deus, gente Meu Deus, já foi mais um gerador Esse aqui tá quase acabando Eu consegui uma kill, velho Vamos dar um chute aqui Vamos quebrar essa palha Acho que ela é boa Ela vai perder esses 500 mil Puta que pariu, o Beiko, velho Puta que pariu, o Beiko Tá nervoso Claro que eu tô nervoso Quer dizer, eu não tô tanto Mas voltou um pouco Gente, aqui Vamos voltar naquele gelo Ver se tem alguém lá Pô, foda que mano Pudeu, guys Ninguém voltou aqui O que é bom O que é bom Deixa eu ver se tem alguém lá Obrigado pelo bitch Muito obrigado, sua linda Vim aqui Subway 10 bônus Um porra, Souza Você disse que conseguia ficar Sem fazer barulho Agora é a live Sabe que tô aí Debaixo da mesa Que isso? Que isso? Ela tá bêbada, gente Não liga, não Puta merda Ainda bem que esse time de game Que sempre funciona, velho Já foi mais um lá, mano Puta merda, velho Vou dar a volta por aqui, ó Ok, achei que ela ia ficar aqui Não sei se vale a pena Ficar nela, velho Ela pula a janela Isso eu sei Não pulou Puta merda É muita perda de tempo aqui, velho Só que eu acho que já é a última dela Se eu conseguisse aqui O dela ia ser bom, velho Ih, delícia Ela não conseguiu me cegar Ok, ninguém tá Aquilo ali não gerador Puta merda Mais uma palet aqui é foda Só pode tá bêbada É, acho que ela daria Ela daria mesmo Sim, tá bêbada Mas, é Acho que ela falha Porque eu tô bêbada Ok, terminaram esse aqui O que é bom Saber E se eu saber Tapar esse aqui Ok, energia pra ela Tô mais nervoso que o Sousa Nossa, imagina que vocês também devem tá, velho Pelo amor de Deus E essa que ela te veio trolar Que ela te veio trolar Que bom que ela não tá fazendo gerador, velho Tudo em dez bônus Um daria a capa Dou o que você quiser Meu, velho Ela morre, ela morre, ela morre, gente Ela morre, ela morre, ela morre Meu Deus, velho Tô falando Se eu matar três Se eu vou fugir Eu não consigo Eu vou ficar muito, mas muito triste, velho Meu Deus do céu Ih, meu Deus Eu não sei se eu fico nela Ou se eu vou no gerador Meu Deus Aí é a lenda, né, mano Vou deixar ela no chão, velho Vou deixar ela no chão Vamos procurar o cara agora Vamos procurar o cara Vamos procurar o cara Será que eu não vou pegar ela, não Porque pode ter a hatch Se eu descobrir onde tá a hatch, tudo bem Se eu descobrir onde tá a hatch Eu vejo se os portões estão longe E aí pronto Vamos ver se ele tá aqui Não tá, não tá, não tá Joga demais esse macho Nossa senhora, velho Ué, eu vi alguma coisa aqui, velho Sério, eu vi um David King pulando Com uma lanterna ligada Sério, eu juro por Deus que eu vi Tô louco, mano Tá, ninguém gerador nenhum Será que o cara tá campando a hatch? Vou ficar muito triste se eu tiver campando a hatch, velho Imagina, eu foge pela hatch O cara jogando Pensando na próxima partida Quem? Eu? Isso, levantaram ela Levantaram ela Ok, ok Eu já vi outra Claudete ali Já vi outra Claudete Ah, ela tinha sprint burst Eu tentei bater antes do sprint burst, mas não deu Que merda, velho Ah, tem uma palestra aqui Que idiota, eu esqueci que tinha uma palestra aqui, velho É aflição Nossa senhora, gente Calma, calma Agora a Claudete tava pra cá que eu sei, velho Ele gerador, ela não tá Eu sei que ela tava pra cá, velho Ela veio pra cá Não sei se ela ficou lá agachada ou algo assim Eu não sei, velho Odeio jogar assim fazendo deslug, mas né Precisa das 4 kills, velho Precisa das 4 kills, mano Eu achar a hatch em algum lugar também Aí vai ser Aí eu mato ela Eu camperar ela No chão Eu camperar ela no chão parado Invisível Vou ficar aqui, ó Aqui, ó Será que vai dar certo? Baixaria demais É porque quando ele fica parado Ele fica parado Ele fica totalmente invisível Eu ganhei 10 bônus 1 Se você ganhar Meu corpinho é Meu corpinho é Tá, entendi Se der certo isso Daria certo Só que eu tô com uma preguiça Bom, ela não vai vir lá por enquanto Eu preciso achar ela, velho Eu nunca quis tanto achar uma Claudete Em toda a minha vida Sério Eu nunca quis tanto achar uma Claudete, velho Por favor, gente Se vocês viram Vocês gritam Sousa Ela tava ali Oh my god Ela tá vindo pra cá Então ela pode estar pra cá Essa Claudete, velho Mano, meu Deus Eu preciso achar essa Claudete, velho Você não viu? Subi em 10 bônus 1 era pra completar, lerdo Ela voltou pra cá? Não, não voltou 1 era pra completar Ah, entendi Eu vou patrulhar os geradores Ver se ela foi Alguém inteligente Iria pra outro gerador Que ele é campeonato O cara no chão Certo ele pra outro gerador Ligar o gerador, tá ligado? Então vamos dar uma olhadinha Ela está aqui Andando pra Jojoba A outra Ela deve estar em cima Da hatch, mano Deve estar em cima Da hatch, velho Ela tá na hatch Pois é Vocês viram a hatch Em algum lugar? Alguém viu a hatch? Ela já nasceu 4 geradores do revivo Ela já nasceu Já nasceu Achei Achei a hatch Tá, a hatch tá ali Agora a gente precisa saber Onde é que estão as portas Eu pego ela Mato Tento matar lá Uma porta ali Meu Deus Isso Rila Derrubou ela Pronto Agora vamos nela Gente do céu Gente do céu Gente do céu Ela vai me dar triciclo Eu vou tomar triciclo Gente do céu Meu Deus do céu Gente Ela tem a chave Não tem não Não tem não Eu sei que a outra Clodest não tem Ela vai morrer no chão Eu preciso achar um gancho Será que não vai ter gancho? Acho que acabou o gancho do mapa Ah não, tem gancho ali Nenhum não tem gancho Gente, morri Perdeu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nem fudendo Não, calma aí Pera aí Nossa senhora É struggle já Já era Agora a outra morreu no chão Porra Velho Caralho DG Meu Deus Diz que o King Tá aí Tô tremendo King Muito obrigado Caralho Nossa Caralho Ele nem falou nada Ele só mandou Caralho Caralho Eu preciso de água agora Meu Deus Eu tô muito nervoso Fiquei muito nervoso Caralho Tô esperando água Essa partida vai pro canal Corre pro abraço Nossa senhora Penda Rave sem perk Sem adão Só pra conferir Porque eu não tava realmente com nada Nossa Preciso beber mais água Vai na rua Pegar um ar Porque tu tá morrendo Mano No começo eu tava de boa Mas a partida eu for indo For indo Meu Deus Os caras eram rank alta ainda Foi merecido Nossa senhora Calma que eu tô respirando A partida mais tensa da minha vida Nem quando eu tava em campeonato Fiquei tão nervoso Quando eu vi aquela clodete Eba Ainda ganhei sub Olha Tielo Muito obrigado pelo sub Meu querido Que isso mano Um sub ainda Vocês querem que eu morra Então é isso gente Caraca Eu tô aqui pra agradecer Ao King por tudo Meu Deus velho Ele realizou meu sonho mano Que é poder comprar Meu processador Minha placa Minha memória RAM Montar meu PC Ideal pra poder fazer vídeo pra você Pra poder trazer muita live Com a melhor qualidade possível Tá ligado Então Ele realizou esse sonho velho Eu tô muito feliz De verdade Esse foi um dos melhores vídeos que eu já fiz Nossa me emocionei aqui Ficou muito bom De verdade cara Muito obrigado King Muito obrigado por todo mundo Que tem apoio Desses últimos tempos aí Muito obrigado de verdade E mano Espero realmente Que vocês tenham gostado desse vídeo Tá bom Me diz se vocês querem Que eu traga mais partidinhas de live Tá bom Pra trazer umas partidinhas de live assim Fica mais diferente Do que nos vídeos né Mas É a vida Fica legal também Fechou Então é isso galera Eu fico por aqui Eu vou pedir pra você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm not